Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Que a Bíblia Diz. Nós estamos no segundo programa da temporada sobre perseverança. Meu nome é Mateus Alves, tenho o privilégio e a responsabilidade de estar aqui com vocês para estudar a Palavra de Deus. O tema de hoje é perseverança diante do sistema. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falar da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por mais uma chance de estudar a Bíblia com os meus irmãos. Peço ao Senhor, Pai, que tudo que for falado aqui seja para a edificação do Teu povo. Que em nome de Jesus, Pai, pessoas possam aprender mais de Ti através deste programa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você puder, acompanhe comigo a leitura de Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Pastor, você leu Apocalipse 13, 10 e o tema de hoje é perseverança diante do sistema. Como é que uma coisa encaixa com a outra? Tudo. Eu vou explicar. Apocalipse, capítulo 12, é a ascensão de Cristo depois de sua morte e ressurreição. E neste momento, uma batalha no céu. Miguel e o dragão, a antiga serpente, Satanás, lutam. Mas a Bíblia diz que Satanás, então, é definitivamente expulso dos céus. E o texto diz que o céu se alegra, festejai, ó céus, mas lamentai, ó terra, porque Satanás foi lançado para junto de vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o texto começa a nos ensinar que uma grande perseguição ao povo de Deus é travada. Satanás chama dois aliados, a besta do mar e a besta da terra. Você já estudou esse texto e eu tenho certeza que está familiarizado com ele. A besta do mar é um sistema político contra o povo de Deus. E a besta da terra, um sistema religioso contra o povo de Deus. É nesse contexto que o texto que lemos está inserido. O texto diz que se alguém for para cativeiro, necessário é que seja assim. Se alguém for morto à espada, necessário é que seja assim. Porque desta forma, estará provando a sua fidelidade. Percebe comigo como tem tudo a ver? Olha para você, meus irmãos. Nós temos um sistema político e religioso, obviamente, que será ainda mais fortificado no período que chamamos de Grande Tribulação. Porém, o início, a maquete de tudo aquilo que terá naquele tempo já existe hoje. Nós somos perseguidos hoje por um sistema político e por um sistema religioso. Tem muita gente querendo a nossa cabeça. Tem muita gente querendo parar com o trabalho da igreja. Tem muita gente querendo parar com a vida de um verdadeiro cristão. E aí tem gente que está desapercebido, que não está entendendo, que não está compreendendo que isso tudo é realidade. E no primeiro problema, na primeira dificuldade, para. Na primeira perseguição, fecha a porta da igreja. No primeiro dilema, já não lê mais a Bíblia, já não ora, já não sai de casa. Com a Bíblia, já não quer mais evangelizar. Mas eu preciso avisar a vocês que o sistema sempre foi contra a igreja. Eu preciso avisar a vocês que o sistema sempre foi contra os verdadeiros cristãos. Seja político, seja religioso. Nós temos que lidar, irmãos, com até o sistema religioso corrompido. Nós temos que lidar até com uma falsa igreja. Existe a falsa igreja e a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. A verdadeira igreja, aqueles que não se dobraram. A verdadeira igreja, aqueles que não se venderam. Mas se você é um desses que não se venderam, você precisa entender que aqueles que se venderam, aqueles que se corromperam se levantarão contra você. Talvez você já passou por isso no seu trabalho. Talvez você já passou por isso na sua cidade. Talvez você já passou por isso até na sua igreja. Você é perseguido. Você encontra dificuldades. Pessoas se levantam contra você. E a pergunta é por quê? Simplesmente porque você defende a sã doutrina. Simplesmente porque você é fiel à Escritura. Simplesmente porque você ama a palavra de Deus. Naquela época, irmão, que João escreveu esse texto, quem estava no poder era Roma. O Império Romano perseguia e matava todos aqueles que falavam que Jesus era o seu Senhor. Porque para eles, o Senhor só poderia ser o Imperador. Se a data estiver certa, quem escreveu Apocalipse foi João no período de Domiciano. O Imperador. E para alguns, Domiciano era mal, mas tão mal que parecia o Imperador Nero. Aquele responsável pela morte de Paulo e também pela morte de Pedro. Era este império que se levantou contra o povo de Deus. Não estamos falando de brincadeira. Não estamos falando apenas de um comentário ofensivo em um vídeo que você publicou na sua rede social. Eu estou falando de uma perseguição ferrenha. Você sabe muito bem que nos primeiros séculos da igreja, os cristãos eram mortos crucificados. Em coliseus romanos mordidos por leões. Ou até mesmo queimados em praça pública. Eu estou falando para vocês de um sistema político que não aliviou para os cristãos. E no fim dos tempos, um sistema político se levantará novamente. Junto com o sistema religioso. Os dois unidos para perseguir a igreja. Para perseguir o povo de Deus. Só que qual é o tema do programa de hoje? Perseverança diante do sistema. Meu irmão, se o sistema se levantar. Tanto político quanto religioso. Se o sistema da sua cidade se levantar. Se o sistema da sua igreja se levantar. Se o sistema do seu bairro se levantar. Do seu trabalho se levantar. O que você faz, meu irmão? Você persevera. Pastor, eu posso vender a minha fé de jeito nenhum. Pastor, eu posso negar a minha fé de jeito nenhum. Pastor, mas se eu não fizer isso, o sistema me engole. Bem-vindo ao Evangelho. Pastor, mas se eu fizer do jeito que o Senhor está falando. Eu perco o meu emprego. Eu nunca vou falar para vocês não valorizarem o emprego de vocês. É claro que não. Só que eu queria te dar uma esperança nesse dia. Quem te sustentar? É o seu emprego, o seu salário? Ou é o Deus que provê na sua vida? O que comer, o que beber e o que vestir? Eu estou lembrando aqui de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que lá no palácio do rei. Não precisaram se contaminar com as finas iguarias do rei para conseguirem um bom resultado. Você lembra muito bem dessa história. Lá no cativeiro babilônico, Daniel e os três amigos foram colocados lá no palácio. Porque eles eram bonitos, eles eram inteligentes e eram sociáveis. Porém, eles teriam que comer das finas iguarias do rei. Até tentaram mudar os seus nomes para acabar com a cultura judaica e se manter uma cultura babilônica. Mas Daniel, no coração, decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. A Bíblia mostra para nós no final do capítulo 1 que ele e os seus amigos tiveram muito mais êxito do que os outros jovens que se contaminaram, que se venderam, que se baixaram e se curvaram diante do sistema. Lá no capítulo 3, mais uma vez, Ananias, Misael e Azarias, não se curvaram ao sistema político. Não se curvaram ao sistema idólatra de sua época, 600 anos antes de Cristo. Foram parar aonde? Numa fornalha. Presta atenção, irmão. Obedece o que eu estou falando. Não se dobra, não. Não se vende ao sistema, não. Sabe onde você vai parar? Numa fornalha. E não tem problema, não, porque tem um quarto homem lá na fornalha. Jesus Cristo pode te tirar da fornalha. Jesus Cristo pode te tirar dessa perseguição. Se for para cativeiro, vai. Jesus Cristo está lá com você. Se for preso à espada, vai. Se for morto, vai. Jesus Cristo está com você. Lembra da grande comissão? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus também falou para os seus discípulos. Ah, vocês vão. Vão pregar o evangelho. Vão fazer um monte de coisa. Mas vai sofrer perseguição. E quando você sofrer perseguição, discípulo, não fica preocupado com o que você vai falar, não. O Espírito Santo te fala. Deus te guia. Deus te mostra. Deus te fala. Irmão, preste atenção. Não tenha medo do sistema. Quem tem que ter medo é o sistema de um verdadeiro cristão. Opa, com aquele ali não tem jeito, não. Opa, aquele ali não se vende, não. Opa, aquele ali não se suja. Não tem jeito. Ele não vai se dobrar. Imagina se o sistema religioso, caído, corrompido. Ou o sistema político, o sistema da sua empresa. Imagina, meu irmão, se esses sistemas virarem para você e falarem isso de você. Não, com aquele ali não tem jeito. É o maior testemunho que você pode dar. Deveria ser a maior alegria do seu coração. Fazer com que o sistema mundano, corrompido, perceba que não tem vez com você. Por quê? Porque você persevera contra o sistema. Porque você fica firme na rocha. Os seus pés estão na rocha e não na areia. Meu irmão, não se venda. Não se corrompa. Persevere até o fim. Persevere contra o sistema. E eu tenho certeza que Deus te dará a vitória. Amém? Será que eu posso ouvir um amém aí da sua casa? De onde você estiver neste momento? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Se está gostando da nossa temporada, continue com a gente, porque ainda temos mais programas para falar sobre perseverança. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto